Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Vila Alta e na aula de hoje a gente vai fazer juntos um porta-lenço muito charmoso para você deixar em cima da sua mesinha, para colocar na bolsa, uma peça muito fácil de fazer e que vai te ajudar a aproveitar os retalhos que você já tem aí na sua casa. Você pode fazer com as estampas assim que tem coordenadinhas, duas e duas, ou você pode fazer até com quatro estampas diferentes que também fica muito bonitinho. Outra dica é você enfeitar essa peça depois de pronta com um botãozinho, um charmezinho ou até mesmo a sua etiqueta. Como eu disse é uma peça muito fácil de fazer, antes da gente começar a aula vou pedir para você já deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal e agora eu vou passar para você a lista de materiais e o modo de fazer dessa pecinha super charmosa. para fazer o nosso porta-lenço a gente vai começar cortando 10 por 16 cm no jeans já matelaçado e a mesma medida aqui 10 por 16 cm no tecido de forro. Se você não tiver o jeans matelaçado você pode substituir essa parte por um tecido já colado e quiltado na manta acrílica R1 ou R2. Aqui você pode usar dois tecidos iguais ou tecidos diferentes, inclusive você pode fazer com quatro estampas diferentes a parte da frente dessa peça. Aqui eu vou fazer com duas partes iguais medindo 9 por 16 cm e as outras duas medindo 9 por 10 cm. Aqui eu peguei um dos tecidos que mede 9 por 10 cm e na altura eu vou dobrar ele ao meio aqui e vou vincar bem e vou repetir esse procedimento com o outro pedacinho que é igual e também com os dois pedacinhos maiores que medem 9 por 16 cm. Então todos eles eu vou vincar aqui aqui dobrando ao meio no sentido da altura e aí agora eu vou passar uma costurinha aqui na lateral mais ou menos na beiradinha minha agulha que tá na posição 6.0 em todos os pedacinhos a abertura ficou pro lado de cá e a gente vai passar essa costurinha do lado da dobra. Então aqui todos os pedacinhos já costurados então a gente vai começar a montagem do porta lenço peguei o jeans matelaçado, coloquei aqui na bancada e aí por cima dele a gente vai começar a montar as laterais do porta lenço então a gente vai colocar aqui ó sempre com a dobrinha pro lado de fora a costurinha pro lado de dentro e aí vai ficar assim um de cada lado e a gente vai montar aqui ó em cima do jeans mesmo então a parte de baixo dele que é forro vai ficar pra baixo e aí eu vou colocar a lateral e na lateral a gente vai fazer igual fechamento de caixa de papelão um lado fica pra baixo assim e o outro lado fica por cima isso aqui dá um efeito bem legal na parte de cima da peça ela fica bem bonitinha e fica fechadinha bem firme também igual caixa de papelão mesmo então depois que tudo tiver montado pronto agora tá certo depois que tudo tiver montado assim bonitinho bem alinhadinho em cima do jeans com as partes abertas pra fora conferiu tudo isso a gente vai colocar o forro por cima com o direito pra baixo então a gente vai enxergar aqui o forro pelo avesso aqui em cima vou alfinetar as quatro pontas então aqui nós vamos lá E agora, a gente vai costurar aqui em volta e vai deixar uma abertura na lateral, e aí eu já conto pra vocês o pulo do gato que tem aqui nessa abertura. Vou começar com o retrocesso, e aqui eu continuo com a agulha na posição 6.0. Já vou remover todos os alfinetes. E aqui, na abertura, agora a gente vai levantar o tecidinho preto, que é o forro, e vai costurar todas as camadas que estão embaixo sem ele. Então, do mesmo jeito que a gente tava costurando aqui, a agulha na mesma posição, a distância da costura da beiradinha vai ser a mesma, só que a gente vai costurar sem o tecido preto. Vou cortar as quinas da peça pra facilitar na hora de desvirar. Então, corta aqui próximo da costura, mas cuidado pra não chegar perto demais. Deixa mais ou menos aqui uns dois milímetros de distância entre a costura e o corte. E aí, pela abertura que ficou aqui, a gente já vai desvirar o porta-lenço. Desvira com cuidado pra não rasgar o forro. E vem puxando aqui, até terminar de desvirar a peça. Quando você desvirar, pode ser que ela fique ao contrário, assim. É muito fácil aqui, é só colocar pro lado certo. O tecido preto é o forro e o jeans é a parte de fora aqui das costas da peça. E aí, pela abertura aqui, que ficou escondidinha aqui dentro, a gente pode usar um pincel, um boleador ou qualquer outra ferramentinha aí que facilite, mas que não tenha ponta, tá? Eu não recomendo usar a ponta da tesoura pra desvirar as quinas aqui, ó, pra ajudar a desvirar as pontinhas. A gente cortou o excesso de tecido, então, isso já vai facilitar bastante na hora de desvirar essa parte, que é a mais difícil de desvirar. Então, aqui, a gente pode fechar essa abertura aqui de dentro com pontinhos à mão. Não recomendo fechar a máquina, porque senão vai dar um defeitinho aqui, e aí a parte de fora aqui da peça vai ficar tortinho aqui, porque vai comer tecido na costura pra fechar a abertura. Então, é melhor fechar à mão. E esse daqui é o nosso porta-lenço prontinho. Esse daqui é o nosso porta-lenço finalizado, mas uma peça muito fácil de fazer, e que você pode aproveitar os retalhos que você já tem em casa. Todos os cortes são muito pequenos, inclusive dá pra fazer ele bem bonitinho, com quatro estampas diferentes aqui na frente. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai fazer. Se você fez e postou nas redes sociais, usa a hashtag Carol Vila Alta, que aí eu consigo ver as peças que você produziu aqui a partir das minhas aulas. Já vai aqui embaixo, deixa o like no vídeo, que é muito importante pro canal, se inscreve, ativa as notificações, e tem um link aqui na descrição do vídeo, lá embaixo, onde você pode se inscrever, pra ser notificado também pelo Facebook, quando tiver aula nova. Eu sempre mando uma mensagenzinha pra todo mundo que se inscreve nesse link aqui. Então, já corre lá embaixo e se inscreve lá também. Te vejo no próximo domingo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.